Hoje o vídeo já começa assim, nessa emoção, tá ligado? Hoje é um dos dias mais aguardados para mim em 2019. É a pré-estreia de Vingadores Ultimato. Ah, mas você tá falando muita besteira. Vá pra casa do c*** com sua opinião. Pra mim, é a minha opinião, é o meu canal. Se não gosta, vaza, beleza? Ao longo de 10 anos, com mais de 20 filmes, hoje finaliza um ciclo, mas também se inicia outro. Nesse filme, velho, eu tô muito ansioso pra isso. Nesse filme, minha última aparição diz também. Eu quero ver Capitã Marvel metendo pau em Thanos. Quero ver quem vai viver, quem vai morrer. E também, vai ter algum personagem importante que vai morrer, viu? Não vou dar spoiler, até porque eu não sei. Desculpe! Provavelmente, já posso ter visto aí alguns spoilers que eu tentei me esquivar. Né? Algumas teorias, na verdade. Sabe? É, velho. É uma emoção. Porque começou em 2008. Primeiro filme do Homem de Ferro. E agora, já estamos em 2019. Muito filme passou. Muita história foi contada. Muita coisa engraçada. Muita coisa triste. Véi. É uma coisa de outro mundo. Você pode me achar o que for. Idiota. Eu tô pagando mico falando isso aqui. Mas eu não tô nem aí, velho. Não tô nem aí, tá ligado? Tô falando o que eu quero aqui. Se eu tivesse com vergonha do que eu estivesse falando aqui, eu não tava gravando esse negócio. Eu não tava botando no candal, eu não tava fazendo nada. Então, com a sua opinião, beleza? Sim. São agora 9h44, viu? A pré-estreia vai começar 12h05, viu? Na madrugada, de quarta pra quinta. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24 de abril, viu? Uma das datas mais especiais da minha vida. Se não, da maioria, viu? Pra mim é, viu? Pra mim é. Pode achar o que for, mas... Se você estiver discordando da minha opinião, é porque você é um poser, meu querido. Então não venha me criticar, não, viu? Você é um poser. Porque quem gosta de verdade, quem sente emoção de tudo isso... Tá com a pressão a 200 por mil, viu? Não vou nem dizer mais nada. Sim, são 9h45 agora. O filme começa 12h05 ou 12h10, eu não sei. Mas às 11h vai abrir, né? Vai poder entrar pra sala, porque 11h30... Vai... Ô rapaz, sim. 11h, os portões vão... A entrada vai estar liberada. 11h30 vai ter... Vai ter 30 minutos de homenagem aí da... Da omelete com... Com o cinemarco, com o cinema... Não sei se é com o cinemarco e com todo mundo. Mas a omelete com o cinemarco. E aí... 12h começa o filme, beleza? E enquanto eu chego lá no... No shopping... No Burger King, porque eu vou com o pessoal e a galera quer... Bater o rango primeiro. Então enquanto eu não chego lá no Burger King... Fiquem aí com... 10 fatos desconhecidos sobre a Marvel. Mas antes de começarmos... Vou pedir pra você... Deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E compartilhar com os amigos. Beleza? Então vamos ao primeiro fato. Você sabia... Que o Stan Lee já passou a sua Marvel? É... Logo no comecinho da... Quando ele começou a trabalhar na empresa... Ele trabalhava como escritor. E aí... É... A Marvel não dividia o lucro com ele. Então ele percebeu que já... Ao longo de 60 anos, velho. 60 anos de trabalho, velho. A Marvel não dava o lucro pra ele. Então ele meteu o pará na justiça, amigo. E pegou o dedo dele, viu? Em 2005. Segundo fato. Essa Marvel é muito esperta, viu? Olha isso. É... Nick Fury, na HQ, ele não é igual ao que a gente vê aqui no cinema. E aí... É... O pessoal da HQ redesenhou o personagem. Tendo... Dando as características iguais ao do cinema. Só que aí... Samuel Jackson percebeu. E ela falou... O Marvel, que história é essa aí, velho? Tu mudou o personagem, tá usando a minha cara e não fala nada. Eu só deixo tu fazer aí... Essas HQs com a minha cara, com o meu personagem. Se tu... Garantir que todo Nick Fury do cinema vai ser eu, velho. Aí foi o que a Marvel fez, né? Pra não perder dinheiro, aceitou a proposta. Terceiro fato é sobre Capitã Marvel. Em Vigadores, era de Ultron. Chegou até uma especulação de que ela iria aparecer no filme. Só que o chefão da Marvel achou melhor criar um filme solo pra ela. Por conta da sua importância aqui em toda a trajetória aí agora. Da personagem, na história e tudo mais. E agora... Seria massa também, né? Ela aparecer uma pontinha assim. Só um pouquinho. Pra gente dar um... Porque não dá pra ver nada dela no filme. Em Capitã Marvel. E... Vingadores. Esse último agora. Bem pouco dela. Quarto fato. É mais uma referência... A Star Wars. É... Em todos os filmes da fase 2. Sempre tem algum personagem que perde algum braço. Algum membro superior. Isso é um tipo de referência a Luke. Luke? Acho que é isso que fala. De Star Wars. Que ele perde o braço no... É... O Império Contra-Ataca. Beleza? Bem rápido. O quinto fato. Essa aqui agora. Eu achei um pouco... Assim... Mentirosa. Mas eu fui olhar e é verdade, velho. Naquele filme que é o Incrível Hulk. O mais antigão. É... Tem uma cena que o Bruce Banner... Ele vai lá pro Ártico. Na geleira. E... Ele tenta se matar. Se suicidar. Que inclusive... Essa frase... Essa cena é citada em várias vezes por... Por Bruce Banner de agora. Acho que foi o indicador Isis. Ele tenta se suicidar. Só que aí... Enquanto ele tá andando pelo gelo. Aparece Capitão América, velho. Aparece Capitão América congelado. Olha isso. Sem condições, velho. Vamos ver a gente só. É... Tchau. Muito obrigado, YouTube. Muito obrigado. Eu já tô aqui no cinema. E aí a gente tá indo aqui pra fila. Viu? Pra te entrar na homenagem. Boa noite, galera. É... Eu estou aqui porque é minha saga de conseguir o ingresso. Foi completada. É isso aí. Valeu. Valeu. Descrevete no sininho. Bora ver se vai tá cheio esse negócio agora, viu? Eita porra. Tá cheio pra c***, velho. É a peticas aberta, velho. Tá liso que eu falo. Agora é hora de comprar, viu? Eita fila da c***. Você viu o camisa do Faustão? Faustão. Não. Não, não. Rapaz, que barulho da c***, viu? Valeu que eu falei, tava com a camisa preta cheia do filme. Meu Deus do céu. Tá lotadaço. Qual é a fila, velho? É a peticas aberta, velho. É a peticas aberta, velho. Gente, a peticas aberta é conseguindo, velho. A retirada do povo é somente a pernilha. A paz na boca é somente a pernilha. E o tempo na gel. Deus abençoe meu filho. E aí, Matheus, diga aí sua experiência. Diga aí sua expectativa. Eu tô com c***, mano. Tô ansioso pra c***. É isso aí, é o que tá terno. E aí, Michel, diga aí. Não tô vendo agora isso, não, velho. Parece lá na cama que pô, velho. Eu tô com um capô. Quer ser barbosa pra moça do pão? Car, o que é o caquinho pra esse filme agora? Eu tô com o sentimento que eu vou entrar pra história, né, Carlos? Ah, meu amigo. O Vingador vai bater Avatar. Vai ultrapassar Avatar, vai fazer 3 bilhões. Eu tô me sentindo assim, que eu tô entrando pra história. Esse filme é sem condições, filho. Você viu toda a história da Marvel e a gente tá indo no cinema? Ah, com certeza. Já, desde os filmes. Desde 2001, eu creio, mano. Pois, com certeza. Desde o Burin até agora, é o canal, velho. Vai, Kalira. Bom. Valeu. Valeu. E aí, Maranha? Tudo bom? E aí? Só mais, tem que ficar no YouTube. Não quero fazer um filme, velho. Não, 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 velho. Eu vou botar. Vai botar? Sim. Tira a foto aqui. Sim. Vamos. Fala aí, que vai me seguir no YouTube, Caio Kaleira. Caio? Caio Kaleira. Oi, gente. Mais uma rua aqui, Caio Kaleira, tá? Representa aqui, fazendo sua gravação no Sem Mar. Na frente de 22 minutos, né? É isso aí. Valeu, cara. Valeu, querido. Bom momento, galera. Valeu. É isso aí, gente. Esse foi o carro. Até no microfone eu falei, mesmo. Até no microfone. Você viu que ele falou no microfone? Falou aí, não. Falou no microfone. Eu me cheguei no YouTube. E eu mandei o cara falar também. Ele falou mesmo. E falou, cara, é bom filme. Agora é a hora, viu? É a hora de entrar aqui, ó. Essa porra. E aí, pra cadeira. E aí, cordeira essa cadeira, mas não. Essa aqui é a última. Essa aqui é a última de todas. A fila aí. A fila aí. Aqui é J1213. A gente não tem que ser a minha filha reta essa coisa. Viu? That's it. Não tem a J. E aqui é I? É a última. Aqui é I. Aqui é J. É IOL. E a gente ficou por uma mesma flera. O cara deu diferente, velho. Acho que nunca parou. Que merda, velho. Aqui é L ou I. Não sei. Deixa eu ver. Isso é um I. Isso é um I. Caramba. Eita porra. Isso é de hoje ou de sexta? Desgraça. Misericórdia. Meu Deus. É de hoje ou de cinco? Veio, olha isso aqui. Que engraçado, velho. A galera correndo. O Matheus, velho. Que engraçado, velho. A galera correndo, velho. Meu irmão, nem fecha. O bairro tá assim. Que engraçado, velho. Isso é muito engraçado, velho. Valeu, falou. Valeu, falou. Valeu, tá bom. É, tava assistindo agora a homenagem do omelete. Meu Deus, sem condições. Os caras pegaram pesado, viu? O Maris falou bonito. Sem condições. Falou do mundo de ferro. Meu Deus do céu, de Hulk. Todo mundo, velho. Mostrou Vingadores. Meu Deus do céu. Cenas que a gente, sabe? Fica... Sente muita emoção assistindo aquelas cenas. E passando lá pra todo mundo ver. Ó, velho. Você aí pode achar que eu sou coisa. Que eu tô falando demais. Tô sendo babacão, idiota. Mas aí. É cultura pop, velho. Isso aqui a gente sabe ler os quadrinhos sobre isso. E a gente vê trazerem pra nossa vida, assim, pro mundo real. Isso não tem nem explicação, tá ligado? É muito massa isso. E você critica, velho. É porque você não entende a essência disso. Você não sente a emoção. Então se você critica, é porque você acha que não entende que o negócio é ruim. E aí você critica, mas não é assim. Entendeu? Abra um pouco sua mente e seus olhos pra você entender. Ah, mas eu não gosto de filme que conta muita mentira. Peraí. No universo que tá introduzido. Que a história tá introduzida. Não é mentira. Tudo isso acontece. Entendeu? E os efeitos. As histórias. Sabe? A evolução dos personagens. Meu Deus, sem condições. Viu? Eu vou começar. Eu vou voltar pra sala aqui. O filme já vai começar, viu? E eu tô todo mundo correndo de novo aqui. Ei, o que você tá fazendo os meus olhos? Tô mexendo, né? Vem, gator, ris. Não mostra. Vem, gator, tá para as próximas três horas. Grátis, ele vai cortar isso na edição. Não vou não. Pode não. Não, meu Deus. Valeu, eu vou entrar aqui, viu? Dois mil anos depois. Se você tá gostando desse vídeo. Na moral, por favor. Deixa o like. Se inscreve. Compartilha. Você, coleguinha, que fica falando comigo lá na faculdade. Que viu o vídeo, não sei o que. Se inscreve. Na moral. Compartilha pra galera aí. Viu? E quanto mais vocês compartilham, não sei o que. Mais eu gravo. Mesmo que fiquem resenhando aí. Ah, eu gravo. Eu mostro umas coisas. Beleza? Então, três coisas tem que fazer pra você que tá assistindo esse vídeo. Curtir, se inscrever e compartilhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí